E os comerciantes de Patos de Minas estão empolgados. Fala mais pra gente, Flávio Souza. E agora a gente fala do cenário de Patos de Minas para o Dia das Mães. Estamos ao lado do Eduardo Soares, que é o presidente do Sindicomércio Municipal e que fala conosco a respeito das expectativas para essa data, que é a segunda mais importante para o comércio. Comerciante de Patos de Minas empolgado, Eduardo? Sim, o segmento está empolgado. Essa data que é muito importante para o setor. A segunda data mais importante, perdendo só para o Natal. Então o segmento está muito otimista para esse próximo Dia das Mães, do próximo final de semana. E as pesquisas têm demonstrado, Flávio, que os consumidores estão mais confiantes e mais dispostos a presentear suas mães esse ano. Então isso faz com que a gente fique otimista. Quais são os segmentos que vão apresentar o melhor resultado nas avaliações que vocês têm até agora? Historicamente tem alguns segmentos que se destacam, principalmente na data do Dia das Mães, que é o calçado, as roupas, os chocolates, a perfumaria e a floricultura também, que é um segmento que cresce muito as demandas nos dias das mães. Então esses setores costumam sobressair aos demais nessa data que a gente comemora. As vendas que são realizadas pela internet, elas vão competir com as vendas do comércio tradicional? Sempre compete, isso vem crescendo a cada ano, mas a gente tem que entender que as vantagens também da compra presencial, o consumidor consegue perceber isso, as vantagens de se comprar também na loja física, e a gente como empresário tem que saber se adaptar e fazer com que aquela venda também no presencial aconteça de uma forma mais proveitosa, aproveitando inclusive a presença do consumidor dentro dos nossos estabelecimentos, oferecendo um tratamento diferenciado, um tratamento personalizado, fazendo com que a loja presencial também mantenha essa importância para o consumidor e para a nossa economia. Este é o presidente do Sindicomércio de Patos de Minas, o Eduardo Soares, que falou conosco sobre a expectativa de venda para o Dia das Mães aqui em Patos de Minas. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan Patos.